Aplausos Aplausos Agora o caminho diante da vida sem medo E parto pra cima das coisas inteiras Pois hoje eu trago o fim, a simples certeza De que amar nunca foi conjugar, só o verbo sofrer Tira essa dor do caminho que eu vou sair por aí É primavera no meu coração e eu nem quero saber se sofrer É como se tão de repente luz do sol, pouco dia e dessa vez Vou chorar toda a minha alegria Tira essa dor do caminho que eu vou sair por aí É primavera no meu coração e eu nem quero saber se sofrer É como se tão de repente luz do sol, novo dia e dessa vez vou chorar toda a minha alegria E dessa vez vou chorar toda a minha alegria E dessa vez vou chorar toda a minha alegria Tchau Tchau